Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui direto do show rural da Copavel, em Cascavel, no Paraná. Dessa vez o nosso assunto vai ser o consórcio milho-braquiária, o que isso pode trazer de ganhos para o produtor, mas principalmente como ele pode fazer para efetivamente tirar esses ganhos da sua lavoura. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa situação, é o Henrique de Bias, ele que é pesquisador da Embrapa Soja. Henrique, primeiro, explica para a gente qual é o grande objetivo de fazer esse consórcio do milho com a braquiária. Então, o grande objetivo do consórcio milho-braquiária é aumentar a produção de palha e raízes no sistema. Com isso, se consegue melhorar a fertilidade do solo e conservar melhor o solo, proteger o solo contra as perdas de água e sedimentos por erosão. O principal efeito da braquiária, além da produção de palha, são as suas raízes. Ela tem um sistema radicular muito profundo e também bastante forte, que permite romper camadas compactadas e nós temos medido ela em consórcio, chegando a três metros de profundidade. Então, isso tem um impacto bastante positivo na formação de poros, que servem para a retenção de água, para a infiltração de água da chuva. Também tem um papel muito importante essas raízes na reciclagem de nutrientes. E a palhada na superfície vai ajudar a manter a umidade, vai ajudar a controlar plantas daninhas, principalmente essas plantas daninhas com resistência ao glifosato, como a buva e o capim amargoso. Então, é um excelente sistema que traz bastante benefícios para a soja em experimentos de longa duração, que nós temos conduzido em várias regiões do Paraná, nos mostra que, em média, o aumento de produtividade da soja após o milho consorciado com braquiária é da ordem de 10% em relação ao milho solteiro. Esses valores são maiores em anos secos, podendo atingir até 20%, 25% e em anos onde a chuva é normal, esses ganhos são menores. Mas, de qualquer forma, é uma excelente tecnologia que está ao alcance de todos os produtores e é um custo baixo. Henrique, você estava me contando, antes da gente começar, que até muitos produtores têm dúvidas sobre como realizar esse manejo, como realizar esse consórcio, até por isso essa estação. Então, o que a gente pode esclarecer, clarear um pouquinho para o produtor que quer fazer esse consórcio milho com braquiária? Sim, é um sistema que você está colocando duas plantas, uma que tem o objetivo de produzir grãos e gerar renda para o produtor e outra cujo objetivo é produzir palha e raiz para o sistema para beneficiar a soja. Então, existem realmente muitas dúvidas por parte do produtor como implantar o sistema e como reduzir o impacto, o possível impacto negativo da braquiária no milho. Porque a braquiária está junto com o milho, ela compete por nutrientes, por água, então ela pode, se não for adequadamente manejada, prejudicar a produtividade do milho. Então, aqui a gente está trabalhando com três fatores que são muito importantes para o produtor poder levar em consideração na implantação do sistema. O primeiro deles é a forma de implantar. Existem várias maneiras disponíveis, aqui nós estamos mostrando três. Uma que é o sistema tradicional, onde o sistema soja milho braquiária começou, que é a linha do milho espaçada no espaçamento tradicional de 80 a 90 centímetros, com uma linha de braquiária no meio. Então, você tem linhas intercaladas, uma linha de milho e uma linha de braquiária. Nesse sistema, se usa a mesma semeadora da soja, só que numa linha se coloca a semente do milho e na outra linha se coloca a semente de braquiária com um disco específico para braquiária ou até mesmo alguns discos de sorgo também servem. Nesse sistema, a braquiária é enterrada, então a profundidade recomendada geralmente vai de 2 a 4 centímetros de profundidade, então o estabelecimento das plantas é melhor. Também, como as plantas ficam no meio da linha, a concorrência das plantas de braquiária com o milho é menor. Então, é o sistema mais seguro para o produtor fazer. Qual é que é a densidade recomendada nesse caso? O milho se define a densidade de plantas conforme o híbrido que está sendo utilizado. Para a braquiária, a gente trabalha com 8 a 12 plantas por metro quadrado. Quanto mais cedo for semeado o milho, se pode trabalhar mais perto das 8 plantas por metro quadrado. Quanto mais tarde, dentro da janela do milho segundo a safra, pode-se trabalhar mais com a população mais elevada. Só que hoje a realidade do produtor é plantar o milho a 45 ou 50 centímetros, o mesmo espaçamento da soja. Então, surgiram outras formas de implantação. E a gente traz duas das principais que o produtor tem utilizado. Uma delas é semear a braquiária a lanço e, imediatamente após a semeadura a lanço da braquiária, entrar com a semeadura do milho. Nesse caso, o produtor vai ter que jogar em torno de 40 a 50% a mais de sementes para atingir a mesma densidade de plantas do que ele atingiria colocando a semente enterrada na linha alternada. Então, é um custo a mais para o produtor. Qual que é a vantagem desse sistema? Não requer equipamentos especiais e ele deixa as plantas de braquiária mais bem distribuídas na área. Isso pode favorecer os benefícios da braquiária para o sistema de produção. Mas é um custo 40% a mais de custo de semente. O produtor tem que colocar isso na ponta do lápis. E o outro sistema, que é o de caixa adicional, onde se coloca uma pequena caixa com um dosador específico para sementes miúdas e essa semente é colocada ao lado da linha do milho. E aí, na mesma semeadora que está semeando o milho. Então, quando passa o sulcador do adubo, do milho, ele cobre essa semente. Mesmo assim, muita coisa fica por cima e também o recomendado é de 30% a 40% a mais de sementes e você está colocando as plantas mais próximas da linha do milho. Então, você tem mais probabilidade de ter competição por nutrientes, por água, por luz, com o milho e ter maior possibilidade de perdas. Então, primeiro as formas de implantação, mostrar para o produtor como ele pode implantar. E depois, nós trabalhamos com formas de diminuir o impacto da braquiária na perda de produtividade no milho. Nesse caso, nós trabalhamos primeiro com a adubação nitrogenada no milho. Nós temos trabalho já conduzidos por mais de seis safras, mostrando que a partir de uma determinada dose de ENEM cobertura, que no caso lá de Londrina, para o patamar produtivo de lá, foi de 60 kg por hectare de nitrogênio, a partir desse valor, a perda de produtividade do milho pela braquiária zerou. Então, o milho aproveita o nitrogênio mais rápido do que a braquiária, porque ela cresce mais rápido. Então, com o nitrogênio, o milho acaba fechando, sombreando a braquiária e ela dá menos prejuízo para o milho. Depois, quando colhe o milho, ela vem embora, pega sol e ainda forma uma boa cobertura para a soja. Então, a adubação nitrogenada é algo que o produtor pode usar para praticamente zerar uma possível perda de produtividade do milho em função da braquiária e ter todos os benefícios para a soja. E a outra questão que nós abordamos também aqui é o manejo com herbicidas. Então, existem herbicidas que podem ser utilizados para diminuir o crescimento da braquiária e controlar outras plantas daninhas. Como vocês vão poder ver nas imagens, essas diferenças de crescimento da braquiária com e sem herbicidas. Então, observando essas nuances do consórcio, é possível produzir milho no consórcio sem ter perdas de produtividade no milho e ter aí um potencial de aumento de 10% em média na produtividade da soja, com redução do custo no controle de plantas daninhas resistentes ao glifosato, como a buva e o amargoso e ainda conservando o maior patrimônio do produtor, que é o solo. Então, Henrique, para a gente encerrar, o consórcio está aí, tem esses benefícios todos para o milho, para a soja que você comentou, mas é preciso saber fazer direitinho para manter esses benefícios que vão ser obtidos lá na frente. Sem dúvida nenhuma. O consórcio é uma tecnologia simples e barata, mas ele tem alguns detalhes técnicos. Então, é importante que o produtor busque informações e quem nunca fez o consórcio do milho com a braquiária e for querer começar a partir desse ano ou mesmo no ano que vem a usar essa tecnologia, a gente sempre recomenda começar por uma área pequena para ir conhecendo, se adaptando à tecnologia e adaptando as condições da propriedade. Mas, geralmente, quem começa com o sistema e não desiste no primeiro ano, já não planta mais milho sem a braquiária. Esse é o Henrique de Bias, ele que é pesquisador da Embrapa Soja, conversou com a gente um pouquinho para mostrar como é que funciona o consórcio milho-braquiária, que pode trazer ganhos tanto para o milho, quanto também para a soja na safra sequente. Você continue ligado, que daqui a pouquinho tem mais informação para você aqui direto de Cascavel, no Paraná, no Show Rural da Copavel. A CIDADE NO BRASIL